Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Segura, vaqueiro, vã Se agarrei de ouro e busca pé Nasci prazer, engenheiro Mas meu destino mudou Minha vida de vaqueiro Agradeço ao criador É nele que eu tenho fã Por causa de uma mulher Que tornou-me o traulador Segura, vaqueiro, vã E a vida de um vaqueiro É andar atrás de boi Quando vê mulher bonita Começa cantando oi Então ela faz a mim, bora Deixa o carro de embora Sem saber pra onde foi Segura, vaqueiro, vã Quando dá pra descer, deu pra descer Tem padrinho que se desgosta Nunca é mais seu rigado Despreza, seu agente Não quer ter sininho, rosário Sacode fora, batida Pois a parte feminina Lhe jogou pra o contrário Segura, vaqueiro, vã O motorista também Sendo ele competente Quando vê mulher bonita Ele fica paciente Assim de logo de um cigarro Capaz de virar o carro Pra dar mata no Itaí Oh, meu raqueiro, vã E o coração da mulher Não posso compreender Se é feita de magosté Tirada do mesmo ser Quem tiver mulher adorme Mulher é pedaço e irmã Quem faz um homem sofrer Quem tem mulher que adorme Mulher é pedaço e irmã Quem faz um homem sofrer Mas tudo isso por causa de uma mulher Mas tudo isso por causa de uma mulher Oh, meu raqueiro, vã Tchê, tchê, tchê Tchê, tchê E tchê Vem E tchê E tchê E tchê E tchê E tchê